Boa tarde meu povo! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Tiago Sampaio AD, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui! Então você que está chegando pela primeira vez aqui no canal, deixa o teu like aí no vídeo, se inscreve aqui no canal também e desde já receba o meu abraço, tá bom? Seja bem-vindo, viu, a esse canal! Estou aqui na transposição do Rio São Francisco, pessoal, eixo norte, né? Na primeira estação de bombeamento aqui que leva as águas sentido ao Ceará, a nossa querida barragem de Jati, então aqui é o local de captação das águas do Rio São Francisco. Aqui é o canal que leva para as demais barragens, né? A primeira barragem aqui em Tucutu, depois Terra Nova, depois Milagres, até chegar lá no município de Salgueiro, né? Aliás, de Jati, eu me atrapalhei um pouco e vi uma moto aqui passando aqui e terminou tirando o raciocínio. Então aqui, estou aqui na EBI1, a primeira estação de bombeamento, para trazer essas imagens para vocês, é a primeira vez que eu venho aqui. Então acompanha o vídeo até o final aí, deixa o teu like para fortalecer o canal, tá bom, pessoal? Então, olha, pessoal, que estrutura imensa. A estrutura aqui, ó, da estação de bombeamento. Dá para vocês verem aqui que tem como se fosse dois canos enormes, né? Essa diferença é muito grande, pessoal, ó. Mas aí a gente vê aqui de lado, ó, que tem vários outros canos. Não sei se vai dar para vocês verem. Aqui está um pouco... O sol está atrapalhando um pouco, mas tem lá, ó. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Uns dois aqui. Oito, né? Então ela tem a capacidade de colocar oito... Partes dessas daí. Eu não sei se cada um é uma bomba, né? Não tem ninguém aqui para eu pegar as informações para passar para vocês. Mas, ó, é enorme. Para vocês terem uma ideia, é bem parecido com o lado de jati, né? Uma espessura, né? Circunferência enorme aí, ó. Diâmetro enorme. Eu acredito que a ideia é para passar um carro, uma picape, né? Esses carros de caçamba, uma S10B para entrar dentro desse caminhão aí. Que é bastante... Circunferência é bastante larga. Então eu vou com vocês até lá em cima, lá, para a gente ver se está ligada a EB1. Vamos lá, pessoal? Então, pessoal, aqui é a EBI1. Esse é o norte da transposição do Rio São Francisco. Lá embaixo fica o local de captação do rio. Lá embaixo. Então eles fizeram um canal, né? Daqui até chegar no rio. Então as águas do rio vêm por esse canal. Vocês veem ali um pouquinho do canal ali. Então vem por esse canal até aqui, esse ponto. Quando chegam aqui, a bomba capta a água e traz essa água por essa parte ali, ó. Que vocês veem. Então sobe aqui e desemboca nessa parte aqui do canal. Olha aí. Então olha a quantidade de água aí, ó. Que está descendo. Para sentido ao Ceará. Esse canal aí que leva a água para as barragens, né? As demais barragens. De tucutu, terra nova, milagres. Então olha aí, pessoal. A quantidade de água que está descendo. Vamos me aproximar ali. Para vocês verem melhor. O sol está atrapalhando um pouquinho. Eu vou me aproximar aqui com vocês. Para vocês verem mais de perto. Ó, está ligado o barulho aí, ó. A bomba está ligada. Lá embaixo, né? Fica o barulho da água aqui em cima. Então olha aqui a quantidade de água. Está descendo. Olha a quantidade de água aí, meu povo, ó. É água até umas horas, viu? Lembrando, pessoal, que a quantidade de água aqui. Essa bomba tem a capacidade, né? Segundo alguns sites aí que eu dei uma olhada. É 12,4 metros cúbicos, né? Então é bastante água, né? Agora eu acredito, pessoal, que para o futuro seja necessário, né? Aumentar as bombas, né? Porque assim, ó. Aqui tem capacidade para várias bombas. Então vocês veem que aí tem essa parte, né? E tem mais aqui, ó. Tem mais esse outro. Aquele outro ali. E aquele outro. Então eu acredito que tem a capacidade para... Pelo menos mais quatro, né? E cada dois canos desses eu acho que equivale a uma bomba, né? Eu acredito que tem a capacidade aí de colocar mais três bombas, né? Grande aí, para puxar a água do Rio São Francisco. Eu acredito que para o futuro irão colocar, né? Para poder dar a vazão lá, tanto da saída do Riacho Seco, como também, pessoal, da saída lá para a barragem de Atalho, né? Que é a água que vai para Paraíba e Rio Grande Norte. Então hoje, dia 11 de março de 2021, a bomba está ligada, mandando muita água aí, ó. Sentido ao Ceará. Olha a força da água aqui, ó. Olha como é forte, né, pessoal? É água até umas horas, viu, meu povo? Então, muita água aí descendo. Show de bola. Subi aqui para mostrar para vocês o rio. Daqui dá para ver, da outra parte ali. Não deu para mostrar direito. Ó, os parafusos imensos, pessoal. Pensa nos parafusos grandes, ó. Vamos aumentar daqui. Então, olha aí, ó. A grossura dos parafusos, para vocês terem ideia, ó. Quase o tamanho da mão de minha mão. Olha como é grande o parafuso. Então, aí a parte de captação. Olha lá a parte do canal aqui, pega água lá do rio. Então, como vocês veem, tem mais... Mais três locais que dá para instalar. Essas mesmas estruturas aí, ó. Aqui é a parte dos canos ali embaixo. Vou mostrar aqui para vocês, ó. A parte dos canos ali, ó. Então, dá para instalar nesse aqui também, né? Dá para instalar mais duas nesse. Mais duas nesse aqui, ó. Mais duas nesse outro ali, mais duas naquele, mais duas naquele, mais duas naquele. Então, tem uma capacidade muito grande aqui de colocar instalações de bombas, né? Uma show de bola. Olha aí, pessoal, ó. Como é lindo, né? Então, aqui. Estação. É bem, um. Show de bola. Trazendo essas imagens para vocês. O pessoal mandando mensagens aqui para mim. Para mim. Então, visitem lá o canal nosso também no... No Facebook, pessoal. Se inscrevam lá no Facebook também. Curtam lá a página lá. Sigam a página. Que tem muita coisa boa lá também. Olha, pessoal. Olha o buraco aqui como é imenso. Rapaz, que buraco fundo. Jesus. É fundo, viu? Buraco fundo. Olha, pessoal. Como é imenso o buraco aqui, ó. Rapaz, buraco fundo. Ó, tem capacidade de fazer a instalação de várias, né? De várias bombas. Tomara que seja instalada para, assim, aumentar a vazão da água aqui que desce. Estou fazendo lá, João Amor. Olha aí, ó. Minha esposa que deu uma ligadinha para mim agora. Olha aí, pessoal, ó. É um show de bola, né? Quantidade de água aí descendo para o Ceará. Muita água. O neto está ali, triste. E aqui, pessoal. Eu vou descer com vocês novamente. Para mostrar ali do outro lado, ali. Vamos, neto. Vamos ver se eu consigo descer por aqui. É o jeito. Descer aqui. Rapaz, aqui é complicado para descer, viu, pessoal? Olha só um canto aqui que dei para descer. Vou ficar aqui mesmo. Descendo devagarzinho aqui com vocês. Vou até a parte ali de baixo, ali. Para mostrar para vocês. Devagarzinho aqui. Para não cair, viu? Aqui é pior do que a descida da barragem de Jardim, viu, pessoal? É alto. Bastante alto. Descendo aqui devagarzinho. Nas pedras. Buraco imenso, viu? Olha aí, ó. Parte de captação aí. Os canos, ó. Não sei se chama cano, né? Deve ser outro nome. Me perdoem aí, viu, pessoal? Eu vou mais na palavra que vocês entendem melhor, né? Não é nada técnico. Vamos descer aqui devagarzinho. Não é muito bom na descida, não, viu? É complicado. Se não tiver cuidado. Tem que ter cuidado com as cascaveis, né? Então, pessoal, olha a quantidade. Que tem capacidade de ser instalada. Como vocês veem, tem duas aí, né? Mas lá para o lado de lá passando, ó. Tem vários outros, ó. Eu vou contar quantos é para vocês. Para passar a informação bem direitinho. Deixa eu passar aqui. Deixa eu passar aqui. Então, ó. Tem mais lá embaixo, ó. Vamos contar comigo lá, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá vendo? Tem mais seis lá, ó. Que dá para colocar em ação. Então, é só fazer a instalação de mais bombas, né? Tomara que... O ministro aí, junto com o presidente, né? Instale mais bombas para assim aumentar... A vazão, né, pessoal? Eu acredito que só resolve mesmo quando aumentar a vazão da água. Segundo algumas informações aí no site, é que a capacidade de cada bomba é de 12,4. Eu não sei se aqui são duas, né? Ou é só um que tá funcionando. Mas eu acredito que sejam duas bombas, né? São dois canos aqui subindo, ó. Então, tem dois canos. Tipo, esses dois, duas partes aí são dois. E levam água. Ó o neto ali descendo. É espinho demais aqui, ó. Tu é doido, né? Ó o amigo neto descendo ali. Então, pessoal, aí essas imagens aí pra vocês. Olha aí, ó. O local. Enorme, viu? Você fica impressionado com a estrutura. Peixe o norte da transcrição do Rio São Francisco. Olha o morrinho aí, pessoal, que a gente desceu, ó. Complicado, viu? O morrinho aí é bastante alto. Olha o rei neto. É alto, não é não, neto? Deixa eu olhar a quantidade de abelhas ali, pessoal, ó. Eita, neto. Olha o tanto de abelha que tem lá, ó. Tá cheia de mel. Fazendo as capas de mel, pessoal, lá, ó. A abelha mesmo. Na quininha lá, ó. Tá vendo lá? Aquele pretinho ali, ó. Bastante mel. Então, ali, ó. Tem na parede ali. Estação de bombeamento. Engenheiro Rodrigo. Com segurança lá embaixo. Fazendo a segurança. Show de bola, pessoal. Aqui, muito bonito. É isso. O norte da transcrição do Rio São Francisco. Então, se você gostou do vídeo, deixa o teu like e se inscreve no canal. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo aí. Com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.